A roupa, nesses pensamentos meus Já criei em fantasias De desejos e de prazer Eu já toquei a tua pele Já senti as tuas mãos Já beijei a tua boca Já senti teu coração Só não tenho tempo Só não tenho tempo Tô acabando Você espera essas procuras Que eu não posso esquecer Com você eu posso tudo Com você quero pensar Com você eu vejo estrelas Vejo só o meu ar Deixo tudo só pra ter Uma noite com você Eu deixo tudo só pra ter Uma noite com você Eu te quero em minha cama Amassando 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 Meus lençóis Me pedindo tanto amor Amassando 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 E como mágica vou ter, nas esquinas do teu corpo, deslizando em meu prazer, Teus cabelos espalhados, no meu corpo, corpo teu, teu suor, Minha voz, voz tão mansa e rouca, me pedindo pra ficar, Deixo tudo só pra ter, uma noite com você, Eu deixo tudo só pra ter, uma noite com você. Viva o Vando! Viva o nosso astro, nosso cantor romântico, da música popular brasileira, Vando! Aqui ó, comigo, com o Brasil, Vando!